Como se proteger de uma enchente quando estiver na rua? Caso você esteja na rua e começar uma enchente, evite ao máximo estar em áreas alagadas. Terrenos acidentados, buracos e bueiros abertos ficam sob a água e não podem ser percebidos. Muito cuidado com fiação elétrica exposta, pois pode causar acidentes graves. A enchente chega com força e muito rapidamente. Por isso, se você for pego por uma enchente e não conseguir um local protegido, caminhe junto a muros e paredes e dê preferência segurando cordas ou sendo auxiliado por outras pessoas. Veja mais sobre como se proteger das enchentes em nosso site www.ressuar.org.br na seção de dicas.